Tem alguns jogos que realmente Eles são bem viciantes Lógico que vai variar de pessoa Para pessoa, quais são esses jogos Mas pelo menos para mim Sempre que eu entro nesse jogo Ele me captura de uma forma Absurda, eu acabo jogando Uma noite inteira Ou um dia inteiro, é sempre assim Muitas vezes eu abro só para dar uma olhadinha Em alguma coisa, nos updates E tudo, e acabo jogando a noite inteira Vamos lá Ok, beleza guerreiros Satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Ruff E hoje é dia de trazer aqui para o canal Mais uma vez esse jogo Eu já trouxe ele aqui em outras oportunidades Mas acho sempre interessante estar trazendo Porque é um jogo que particularmente eu gosto E ele recebeu recentemente Um update Aliás, ele vem recebendo vários updates Ao longo do tempo E cada update que chega Dá uma melhorada Numa coisa nova Vão chegando novos materiais E tudo Melhora a performance Aliás, dessa última vez Aliás, dessa última vez até a interface dele ganhou um upgrade também Olha aí Bem interessante, né? Esse jogo é muito maneiro Olha aí Tem várias forças especiais E tal Os uniformes são bem maneiros Bem detalhados São bem fiéis também, né? Definitivamente esse jogo Ele merecia ter uma comunidade maior Ter mais pessoas jogando E tudo mais Eu acho inclusive importante até que eu traga conteúdo regularmente sobre ele de tempos em tempos Para o pessoal ficar ligado É um jogo free to play Tem isso também, né? Um jogo bem redondinho E é de graça Então vai lá Baixa E joga Porque se você não jogou ainda Com certeza você vai gostar Por enquanto ele só está disponível no PC Mas existe aí A possibilidade de ele estar chegando também Num futuro próximo Para os consoles Inclusive esse jogo Ele tem muito cara de console E se chegasse Ia ser um estouro Tenho certeza O pessoal ia gostar bastante Beleza Vamos lá então, né? Como vocês podem ver Já devem ter visto no título aí Do vídeo também Hoje eu estou jogando aqui O Calibre, né? Para quem não conhece O Calibre Ele é um jogo de tiro Em terceira pessoa Aliás, ele recebeu recentemente Uma atualização Que deixa ele Em primeira pessoa também Ele é baseado no trabalho Em equipe Eu até mostrei um pouco ali Das forças especiais Que estão presentes aqui no jogo Deixa eu remover o HUD dele aqui Para poder deixar a gameplay Um pouco mais imersiva Olha aí E é bom remover o HUD nele aqui Porque realmente A remoção de HUD Retira tudo Aí fica bem maneiro Olha aí que show Então como eu ia dizendo Ele é baseado no trabalho É a equipe, né? Então a gente sempre entra Com pelo menos mais três Para poder combater ali Os inimigos Eles têm os modos PVE, PVP E tem o modo PVP-VE No caso PVE você luta contra bots O PVP Logicamente você luta Contra outros players E o PVP-VE É uma mistura ali Tem player Tem bot Tem toda uma maçaroca ali Mas todos os modos São bem maneiros E aí aquele esquema Que a gente já conhece Cada membro Tem uma classe Cada classe Tem seus atributos Enfim Nada que você não já tenha visto Em outros jogos do estilo Nada extremamente inovador Então a gente tem aqui Um assalto A gente tem um suporte A gente tem um médico Tem um atirador Enfim Cada um com suas funções Estabelecidas E tudo mais Como eu disse Nada muito inovador Eliminar as forças Que escute o transporte Morre desgraçado Inclusive A gente sabe também Que nem sempre Os membros da equipe Fazem tudo Que deveria fazer O médico Por exemplo Nem sempre cura a equipe Então É bom você jogar Porque Os médicos Aqui nesse jogo Geralmente Eles são Ruxadores Que elas querem Saber de matar Só né Aí fica meio complicado Putz Olha esse cara Aqui Pensei que o cara Tava morto Já Beleza Vamos avançar Aqui pelo outro lado Vambora Conta Só lembrando Eu tava mostrando aqui Agora há pouco Todas as forças especiais E tal São muitos operadores Que tem aqui Muitos personagens Pra gente escolher E tal Entre as quatro classes Eu fiz um vídeo aqui Com dica Mostrando um pouco mais Sobre cada um Desses personagens E aí se vocês tiverem interesse Eu posso falar mais Sobre cada um deles Porque assim A gente tem que ir jogando Pra poder desbloquear Cada um deles Quanto mais a gente joga Mais a gente vai Comprando cada um deles Com o dinheiro do jogo mesmo No meu caso Eu tenho uma conta especial Que é uma conta Pra criadores de conteúdo Que já vem tudo desbloqueado Então De repente Se vocês quiserem saber mais A respeito Dos personagens E principalmente Da progressão O que vem Pra cada um e tal Ou como progredir Da forma correta É só comentar aí Beleza Se esse vídeo Der boas visualizações Der um bom número de likes Aí a gente Continua trazendo Esse conteúdo de dicas Pro Caliber Pra poder ir movimentando A comunidade Então é só Comentar aí Dizendo o que quer Esse conteúdo Que pode ter certeza Que eu trago Aí já aproveita E comenta aí também Se vocês querem ver Mais lives Nesse jogo Eu fiz algumas Nunca mais eu fiz Porque o jogo Meio que deu uma baixada No hype Mas se vocês quiserem Eu posso continuar trazendo Um jogo muito maneiro Muito maneiro mesmo Inclusive até Posso fazer aí Umas equipes Jogando com a comunidade Tudo mais É um jogo É bem interessante Como vocês podem ver É um jogo Bem interessante Tô jogando aqui Com o Voron Que é um operador Que eu gosto Bastante Eu achei um lugarzinho Bom aqui Pra poder ficar de olho Neles Morre desgraçado É bom que a gente Tem um atirador Eficiente ali Pelo menos Ativate Ativate Defend your position Não deixe o inimigo Disarm o dispositivo Empty Reloading Shooter Olha que desgraçado Passando Toma desgraçado Beleza Beleza Missão concluída Show de bola Então é isso Comenta aí embaixo O que você acha Do Calibre Se você gosta Desse jogo Se já jogou E comenta aí também Se você quer ver mais Conteúdo sobre ele Aqui no canal Beleza Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Tchau